Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John, estamos aí de volta com a nossa série do Cavaleiros dos Odíodos e vamos aí já começar o bicho pegando já, vamos começar com o bicho já pegando aqui nessa lutinha aqui como vocês já viram nos outros episódios, caso tenham visto né, a gente tem entre uma luta principal e outra a gente tem esse tipo um bônus né, uma espécie de bônus, que a gente tem que lutar contra, que a gente tem que lutar contra vários inimigos né mas é bem rapidinho aqui, vamos ver se a gente conclui essa nossa série né, ela ficou um tempinho fora mas vamos retornar com tudo aí, pelo menos vou tentar chegar ao final desse jogo vamos aqui acabar esse bônus como nos outros episódios da série, eu jogo esse jogo e só falo, vocês só vão me ver falando quando estiver nas lutas de verdade, quando estiver nas cutscenes eu vou tirar a minha câmera né, vou desligar a minha câmera, pra não atrapalhar a história porque o objetivo é mostrar a história do jogo, pois o jogo está todo em português é muito legal essa dublagem aí, é muito bacana e aí passamos mais uma depois de passar pela quarta casa câncer, Ceia foi para a quinta casa, Leão na casa de Leão, a Iória surgiu totalmente mudada ele barrou Ceia e está sedento de sangue Ceia elevou seu cosmo graças a energia de Manin ele finalmente pôde ver os golpes à velocidade da luz Leão tenta matar Ceia você jurou a Saori que seria fiel a ela, você descobriu que o mestre Ares é mau, não descobriu? está aparecendo outra pessoa, o que aconteceu com você, a Iória, por favor, me diga não entregarei a vida de Ceia para ninguém, ele é meu eu não estou fazendo isso com você, estou fazendo com China Ceia, eu vou segurá-lo você vai embora daqui a Iória, o cavaleiro de ouro, está sob controle do santo imperial, o mestre Ares ele não voltará ao normal enquanto não matar alguém pessoalmente depressa, eu me carrego dele, fuja mas Cassius, o que? Cassius, me solte nemanimado porra morra mas Cassius Raaaah Cassius Carajos! Eu já te disse... A Ioria não pode quebrar o efeito enquanto alguém não morrer perante os seus olhos. Assim você morrer alguém ficará muito triste. Eu já disse que não fiz isso por você, Zeia. Espedaçaria meu coração pela sofrer. Eu não poderia aguentar. Ela é... minha musa inspiradora. Carajos! É engraçado descobrir que eu posso chorar. Seia! Assim vai me poupar muito trabalho. Vou acabar com vocês dois juntos. Athena... Cosmo... Me ajudem nesta hora. Só desta vez. Está na hora de pôr um fim neste jogo. E acabar de uma vez com você. Relâmpago de plasma! Vá! Só desta vez. Athena... Permita que meu corpo se elegue tão alto quanto o de Ioria. Athena! Mostre-me a sua luz só mais uma vez. Eu posso fê-lo. E agora é vera. Vamos voltar aqui. Agora vamos para mais uma luta aí. Nada vai me beber. Vocês perceberam, né? Que a qualidade da dobagem é muito boa. Sensacional! Toma! Tem um tempo sem jogar e esqueceu até o botão. Sempre assim, né? Toma! Olha essa fase! Minha um dele usa um poder. Tática covarde! Tática covarde! Foi! Pegou! Tomara que ele não defenda. Defende não. O que é isso? Cometa de Pegasus!! Cometa de Pegasus! Cometa de Pegasus. Eu nunca sei. Eu tenho que levar. Ele está enchendo. Que engraçado. Ah, não! Sinta o poder supremo do Leão. Relâmpago de Flava! Nunca consigo apertar no momento certo aquela ali, cara. Eu acho que cada nível é um especial, né? O mais fraco é o mais forte. Acho que acabamos com ele agora. Mais um pra fora. Finalmente voltou ao normal. Cassius. Cassius! Não se entregue agora! Cassius. Cassius. Chegou a hora de você se transformar em uma estrela. Eu tenho que proteger a China. Ceia. Ceia! Cassius. Obrigado, Cassius. Você salvou a minha vida. Nós temos de nos apressar e chegar à sexta casa. Do contrário, a Saúl morrerá. Espere. Não se esqueçam de uma coisa. Não devem deixar que ele abra os olhos. Quando ele abre os olhos, todos em volta dele morrem. Os Cavaleiros do Zobíado. Iki morre corajosamente por amizade. Você já sentiu o Cosmo? Eu fiz uma promessa ao meu irmão Iki. E aí, vamos jogar agora com o Chum. Ready? Mais um bônus. Cara, eu fico impressionado até hoje com a qualidade dessa dublagem, né, cara? E ela não é oficial, né? Como eu já expliquei nos outros vídeos. Então foi feita aí por um pessoal aí na internet, né? Não sei dizer os créditos de quem fez. Mas é muito legal, muito boa. Na verdade, essa dublagem não foi feita. Ela foi removida, né? Retirada do desenho original e colocada no jogo nos momentos certos da história. Então o trabalho dos Cavaleiros foi de sincronizar as falas que eles capturavam do desenho no momento que elas acontecem na história do jogo. Mas não é um trabalho para se tirar o chapéu. Eu acho que ela tem um caminho. Não sabe como ele tem um trabalho para se tirar o chapéu. Mas também não é um trabalho para se tirar o chapéu. Acho que são os sub-chefes da Dafaise Ah, já foram os chefes mesmo já Já foi E agora vamos pra mais um pouco de história Chaka, o guardião da sexta casa, virgem Era um cavaleiro com tamanho poder Considerado o mais próximo de Deus Shiryu com seu cólera do dragão E Shun com sua corrente de Andrômeda Foram totalmente potentes contra Chaka E tinham caído junto com Seiya Kiki morre corajosamente por amizade Vocês não tem bons modos Pelo visto, aqui tem alguém que não sabe quando se deve dar pra ele Ele está concentrando o cosmo entre as mãos Eu me pergunto Quanto esse cavaleiro é forte? A um Tem uma confucu rendição divina Eu não posso entender como é que esses cavaleiros sem tanto poder conseguiram chegar até a casa de virgem Então os cavaleiros de ouro das casas anteriores devem ter traído o mestre Não sabe quando se deve dar por vencido As pessoas me chamam de cavaleiro mais próximo de Deus Dentre os doze cavaleiros de ouro No entanto, existe um sentimento que eu não tenho nem um pouco Quando comparado a um Deus É a piedade pelos mais fracos Ou melhor, talvez tirar a vida de um fraco sem fazer-o sofrer seja um ato de piedade Então você é o Wiggy? Vai se arrepender por ter machucado meus irmãos de bronze Recurta o Rinne E aí voltamos Agora vamos jogar com o Wiggy E vamos enfrentar o Shaka O homem mais próximo de Deus Será que dá pra gente? Vamos lá então, né? Pronto? 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 O PANASMA DE FENIX! Pega o... Caralho! 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 Toma! Caralho! 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 A tática é só essa! A tática é covarde! Encher o poder e deixar ele chegar perto! Caralho! 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 Novo nível 1! Passou ball! A chapa nunca é bom. Vai ter tirado muito sangue. Ah, é. Foi. Pancadão. Ah, não deu pra ele. Ick é o bicho, rapaz. Jamais poderei com ele. Talvez seja impossível derrotá-lo. Ick, você é um homem que conseguiu ver o fundo do terrível inferno. Admito que foi um grande erro meu por ter tentado fazê-lo cair nos seis mundos. Merece ser mandado pra lá no estado físico mais condizente. Você não terá mais a mínima condição de ressuscitar. Vou lhe mostrar a maior sabedoria de Chakra e Ficha. É algo que te surpreenderá agradavelmente. Ah, o que é isso? Ick. Veja, agora o tesouro do céu vai acabar com os seus cinco sentidos. Dessa vez eu lhe garanto que vai morrer. Tembu, Ourin. Chaka, abriu os olhos. O que é isso? Minha mão. Eu não posso mexê-la. Nem as minhas pernas. Todo meu corpo está adormecendo. Eu não posso me mexer. Não pode se mexer. Está privado dos seus cinco sentidos. Então, eu destruirei o seu cérebro, o seu ser do sentido, pra que não reste absolutamente nada de você. Tembu, Ourin, o tesouro do céu! Chaka, não posso permitir que meu irmão morra sem eu fazer nada. Eu lutarei com você até a morte. Não me faça rir. O que um moribudo como você pode fazer? Joe, se você puder me ouvir, afaste-se do caminho. Eu me encarregarei dele. Meu irmão? Não pode ser. O cosmo de Ick está aumentando cada vez mais. Chaka, eu fiz você destruir meus seis sentidos de propósito. Você me ensinou a resposta para a sua pergunta. O quê? Você está dizendo que caiu no tesouro do céu de propósito? Agora que perdi todos os meus sentidos, o meu cosmo brilha mais forte do que o seu. Chaka, você irá comigo a trilhões de quilômetros longe daqui. O quê? Que valor existe em alcançar uma vitória se você desperdiça a própria vida? Isso é uma bobagem? Adeus, meu querido irmão. Continue a luta contra o grande mestre. Icky! Nunca se entregue perante a dor e nem se detenha perante nenhum obstáculo. Juntos. Se renascermos algum dia, seremos irmãos novamente. Eu tenho certeza. Icky! Bom, galera, por hoje eu vou encerrando por aqui, após o sacrifício aí de Icky, né? E vamos ver o que acontece no próximo episódio agora. Galera, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o like. Se você não está inscrito no canal e quer ver os outros episódios dessa série, então se inscreva no canal para acompanhar os nossos vídeos. Agradeço quem acompanhou até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho